Sorocaba, sorocoisas, coisas de Sorocaba. Café da manhã, o mar vadão, acredite só. Tivemos hoje uma excelente palestra do professor Valdeiro, em que ele fala sobre a neurolinguística, na influência da neurolinguística no comércio em geral. Penso, logo existo. Será que isso ainda está valendo? Penso, repenso, me emociono, me envolvo, participo, ouço as pessoas, logo, penso que existo. Ele falou muito sobre a emoção nas negociações, a emoção na relação do cliente com a loja, do cliente com os produtos, e a emoção continua presente no nosso converso. Eu ando pelo centro da cidade e gosto de observar os comportamentos. No último sábado, por exemplo, eu estava passando pelo centro e escutei, na verdade, um som de violino com um piano ao fundo, coisa mais linda do mundo. Daí vi, na esquina da barão, com a rua 15, alguém tocando um violino, e aquele som invadindo o comércio como um todo. Eu me emocionei, na verdade, com aquilo. Então, a emoção está presente nas vendas. A venda é sempre uma coisa, um ato social, um fato social que envolve o ser humano envolvido. A dificuldade, na verdade, é como encantar as pessoas, como fazer com que os clientes entrem na loja e chacoalhem a cabeça, sim, eu vou levar. Eu vejo no centro da cidade, por exemplo, Sorocaba é uma cidade tropeira. Todo mundo sabe, o tropeirismo deu início ao comércio em Sorocaba. E eu vejo as pessoas, os atendentes tentando laçar pessoas às ruas, fazer com que as pessoas entrem na loja. Obviamente, hoje em dia, os laços para pegar as pessoas, captar as pessoas, convencer, são muito mais amplos, muito mais requintados. Mas a velha e boa emoção continua valendo nas negociações. Sorocaba tem o hábito de ficar espingardeando. Isso é uma sorocoisa das boas. espingardear e ficar vendo um preço aqui, outro preço ali, na verdade, só especulando, não comprando nada. Só atrapalhando, só perturbando os vendedores. Tem uma outra coisa que é muito comum em Sorocaba, de falar para a pessoa, ah, está comprando? Não, comprando não. Eu estou comprandinho. Comprandinho é assim, eu estou apenas olhando, vendo alguma coisa. Não me comprometa. Esse uso do hinho, incluído nas compras, o comprandinho, é uma humildade, uma forma carinhosa do sorocabano falar quando vai às compras. Eu tenho muito mais coisas para falar sobre isso. Eu tenho, inclusive, um livro de Sorocaba, sobre coisas, coisas de Sorocaba, que fala realmente das nossas coisas mais típicas. Esse livro está à disposição na Associação Comercial de Sorocaba. Então, interno!